O governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, visitou hoje a cidade de Cametá, onde bandidos estouraram o cofre de uma agência do Banco do Brasil. Ele cobrou agilidade da polícia na investigação do assalto cinematográfico que deixou uma pessoa morta e espalhou pânico pelas ruas da cidade. Logo cedo, no aeroporto, o governador Hélder Barbalho, do MDB, gravou um vídeo ao lado da Cúpula da Segurança Pública do Pará, no embarque para Cametá. Nós não descansaremos enquanto não esclarecermos e prendermos aqueles que trouxeram pânico para a cidade de Cametá. Um abraço a todos e um bora trabalhar. Na hora do almoço, já no local do assalto, o governador visitou a agência do Banco do Brasil que ficou destruída com o impacto da explosão de uma bomba. Hélder Barbalho contou que os criminosos erraram o cofre e, por isso, nada levaram. Ele pediu às polícias civil e militar celeridade e rapidez no caso. Além disso, o MDBista disse que apurações preliminares apontam relação do grupo com facções que comandam o narcotráfico. O ataque orquestrado começou pouco antes da meia-noite de quarta-feira. Pelo menos dez criminosos tomaram as ruas da cidade de Cametá, que fica a 235 quilômetros ao norte da capital, Belém, para assaltar a agência localizada no mesmo prédio da Câmara Municipal da cidade. Moradores fizeram vários vídeos do momento da ação. Homens tentaram se esconder atrás de carros e dava para ouvir o barulho dos tiros. Os bandidos usaram moradores da cidade como escudo humano e atacaram um batalhão da polícia militar com armas de alto calibre e explosivos. Na troca de tiros, um dos reféns morreu e outro ficou ferido. Segundo a polícia, os bandidos fugiram de carro e depois de barco pelo rio Tocantins. A fuga pelas águas e depois pela mata fechada pode ter atrapalhado as buscas. Os criminosos deixaram pelo caminho uma caminhonete cheia de explosivos, dinamite e o próprio veículo localizado dentro do rio. Agora, a perícia vai buscar por digitais para tentar localizar os integrantes da quadrilha. A ação tem características semelhantes à registrada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, na madrugada de terça-feira. Uma quadrilha também atacou uma agência do Banco do Brasil. Funcionários da prefeitura foram feitos reféns. As polícias de Santa Catarina e do Pará vão cruzar informações para saber se há relação entre os crimes.